E a promoção 11 do 11 AliExpress ainda tá rolando e vai até o dia 12 de novembro E hoje, dia 3 de novembro, saiu um novo cupom de desconto aí Nessa promoção que todo mundo tá adorando, pra falar a verdade Tem muitos descontos bons Quer saber qual é esse cupom? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar Já aproveita e se inscreve no canal aí na descrição Tá nossos grupos no WhatsApp e no Telegram E lá tá rolando ofertas aí todo dia com cupons exclusivos Agora vamos lá pra tela do meu computador Tô te mostrando mais esse cupom aí que tá funcionando ainda E que eu recomendo assim que sair esse vídeo aqui Você já testa o cupom pra depois eu vir aqui dizer Ah, Márcio, não tá funcionando Tá sim no momento que tá saindo esse vídeo Tá aqui na tela do meu computador E essa aqui é a tela da promoção aí 11 do 11 Vou deixar aqui na descrição também se você quer entender mais como funciona essa promoção E rolando aqui pra baixo Tá aqui o cupom que ainda está ativo e é novo na verdade Pois não tinha quando saiu a promoção Aqui ó, em pedidos acima de R$1.500 tem desconto aí de R$120 E é o cupom Mundo Novo 120 Vou deixar aqui na descrição só pra você copiar e colar aí no teu carrinho Lembrando que só vai funcionar nessa tela aqui, hein? Os produtos que estão nessa tela Aqui pra baixo tem vários produtos Inclusive já trouxe outro vídeo falando dessa tela aqui Dá uma olhada aqui no vídeo do card Pra você entender mais como ela funciona E outra coisa, eu vou estar mostrando aqui que tá funcionando nesse produtinho aqui Que é um processador aí AMD Ryzen 5600G Caso você queira, tá aqui na descrição também Vou deixar aí pra você Vou clicar aqui em comprar E vamos testar esse cupom E eu vou te provar que tá funcionando Copiei aqui, ó Agora eu vou vir aqui, código promocional Vou colar Mundo Novo 120 Aplicar E tá aí, ó Entrou aqui o desconto aí De R$120 Aproveita que é aqueles cupons relâmpago E que se esgotam muito rápido Se esse vídeo foi de pra você de alguma forma Deixa seu like aqui embaixo Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder Eu vou trazer mais um vídeo aqui no canal Até mais! Tchau 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 Tchau